Olá meninos e meninas, meu nome é Jéssica, aqui do Giraçóis Cádima, pessoal, e hoje eu tô muito feliz, né, porque eu tô aqui falando, né, cara a cara com vocês, pessoal, não liguem se estiver olhando torto pra câmera, né, e eu tô gravando de noite também, então eu posso estar olhando torto aí pra vocês, né, então, e a pessoa aqui de vez em quando é meio distraída, né, fala as caras e bocas, aqui mesmo, porque eu sou assim, esse é o meu jeito, então, pessoal, hoje eu queria fazer, né, dois vídeos em um só, então o que que eu vou estar fazendo aqui hoje com vocês, né, além de estar dando um oizinho pra vocês, né, que a pessoa que tinha sumido, né, dos vídeos aqui do canal, né, geralmente eu tava gravando aí de vez em quando, tendo uma conversa com vocês e já fazia tempinho que eu só tava gravando o vlog, então, é, eu resolvi gravar esse vídeo aqui porque é um vídeo bem especial, porque além de um vídeo de comprinhas que eu estou fazendo, né, que eu vou fazer aqui com vocês, eu também vou estar, é, prestigiando algumas amigas aqui, é, eu não vou citar o nome delas, porque vai que eu esqueço o nome de alguma, mas tem, eu vou falar de algumas, tem a Marileia, se eu não me engano, tem a Nanda, a Gisele, a Sandra, eu não sei se é a Juliane, o nome da outra, é algumas meninas aqui, mas vai ter o nome na fotinha, então, eu participei de um grupo de WhatsApp e a gente fez um desafio lá e algumas meninas, né, fizeram alguns trabalhos aí e hoje eu vou estar aqui prestigiando elas, né, através do meu vídeo, então, por isso que a Margarita aqui hoje apareceu, né, pessoal, e eu queria prestigiar todas elas, né, que fizeram trabalhos, assim, maravilhosos, né, então, assim, eu falei, não, vale a pena, sim, eu apareci aqui no vídeo para estar prestigiando todas elas, porque são pessoas muito talentosas e, assim, merecem todo o meu respeito e a minha admiração. Então, pessoal, você que não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixa o like de vocês aí, compartilhe com os amigos, com as amigas e bora lá falar de preço de barbante agora, pessoal, pessoal, eu não sei o preço que está na cidade de vocês, mas aqui, Curitiba e região, estamos aqui com um preço, né, que não está, sim, agradando muito, eu não andei nos armarinhos de Curitiba, eu fui até Pinhais, daqui da onde eu moro, então, pessoal, aqui eu comprei alguns 5 barrocos, que eu comprei no atacado, né, atacado, atacado, atacado que não é muito atacado, né, pessoal, o valor do barroco normal estava 43, eu acho que 90 e eu paguei 39,90 cada e eu vou estar aqui mostrando as corzinhas para vocês. Gente, eu comprei essa mescla aqui, porque o nome dele é Girassol, e ele é uma mescla de, é, tipo, um amarelo ouro, com amarelo, o preto e o marrom, e olha que linda essa mescla, pessoal, a cor dele é a 9492, eu comprei um desse, né, eu comprei 5 desses aqui, comprei também, pessoal, esse daqui, que é o Caravelas, eu amo essa mescla de cor, é, a cor dele é a 9360, e ele tem, assim, uma corzinha, que é o marrom, aí tem, tipo, um bege, um bege mais puxado para o marrom, e depois tem um marronzinho, tipo, um nude, ele é essa mescla aqui, que ele é muito bonita para estar fazendo florzinha, pessoal, é, eu utilizo muito isso aqui no meu trabalho, mas para fazer detalhes nos meus tapetes, eu acho que dá um toque todo especial, né, o pessoal fala muito da Milano, mas, gente, Milano aqui eu nunca vi, pelo menos não nos armarinhos que eu fui, eu não acho Milano, né, porque senão eu ia comprar, aqui diz que é mais barato que barroco, mas aqui, como eu não encontro, então eu não comprei, e eu comprei dois desse daqui, ó, dois desse bonitão aqui, lindão, né, a pessoa vai lá nos 50, né, aí eu acabei comprando, comprei dois desse daqui, também, pessoal, eu comprei esse daqui, que eu não sei como que pronuncia a cor dele, mas eu não sei se é Antúrio ou Artúrio, alguma coisa assim, que é uma mescla, gente, de vermelho, eu gosto muito também desse daqui, ó, que é o Cabaré, não sei se dá para vocês verem aí, mas essa mesclinha aqui, eu acho ela muito bonita, e essa daqui eu não tinha ainda, ela é a 9202, ela é uma mescla de vermelho, né, daí tem, tipo, um salmãozinho, e um tonzinho de branco aqui no meio, tem dois tons de vermelho, que é um vermelho bem vivo, aí tem um vermelho meio opaco, né, aí ele passa já para o salmão e vem para o branco, essa corzinha aqui, eu acho ela muito bonita, também comprei um desse, e, gente, comprei esse daqui, eu tenho esse outro aqui, ó, que é diferente desse, esse aqui é tom de vermelho, com laranjado, e o... e tem, tipo, um telha, que ele é bem bonito, né, aí eu comprei esse daqui, que é um bem puxado mesmo, com laranja, né, ele tem um laranja forte, um laranja meio que neon, um, sei lá, eu não sei bem dizer, não, mas ele é uma cor muito linda, eu acho que vai dar umas florzinhas aí maravilhosas, né, e a cor dele é a 9218, e eu amei ele, e eu também tenho um aqui, ó, que é outro tonzinho, que é esse daqui, ó, é diferente desse daqui, então, por isso que eu comprei, ó, pessoa que nem gosta, né, Biu, em esclado, eu gosto de tudo muito corrente. Então, pessoal, esses aqui foram os barbantes que eu paguei R$39,90 a cada, porque eu comprei cinco, senão ia sair R$43,90, então, eu comprei cinco, saiu, é, aquele, aquele famoso, né, tipo, jogadinho aí de, ah, leve mais, pague menos, dois anos, mas no fim, eu achei ainda caro, porque antigamente a gente comprava bem mais barato, e agora, pessoal, vou tá mostrando pra vocês, ah, esse daqui, ó, esse daqui eu comprei um Biccone cru, né, da Euro Roma, e pessoal, pasmem, eu paguei R$49,90 nesse barbante, pensar que, dois anos atrás, eu pagava R$39,90 nisso aqui, R$35,00, hoje eu tô pagando R$49,90, então, assim, é, a gente tem que valorizar, sim, o nosso trabalho, tô fazendo tapetes econômicos, como vocês podem ver, né, nos meus vídeos, eu tô fazendo bastante daqueles tapetes vende-vende, floral de duas peças, que é esse daqui, ó, eu tô vendendo bastante, daí, tô vendendo por R$75,00, né, duas pecinhas, que eu falo que é os mini tapetes, só que não é tão mini assim, porque, é, esse meu tapete aqui, ele tá com 60cm, então, ó, tem a tapa do vaso e o pé do vaso, né, tô vendendo de duas pecinhas assim, vendendo por R$75,00, gente, eu, graças a Deus, estou vendendo, e também tô investindo nos tapetes mais pesadinhos aí, que vocês vão estar vendo no vlog de produção, né, e, assim, o jeito de a gente chamar a atenção aí, chamar o nosso cliente pra venda, pessoal, é, tá, fazendo um trabalhinho ali, bem arrematado, né, e sempre mostrando o amor que a gente tem pelas nossas peças, porque toda vez, quando eu vou vender, a pessoa fala, ai, meu Deus, Jéssica, tá muito caro, fala, ó, mas é um material de qualidade, aí, eles falam, ai, mas eu vou lá e compro um tapete lá, eu falei, então, mas a senhora vai lavar esse tapete aí quantas vezes a senhora vai perder ele? Ai, ela vai durar uns seis meses, eu falei, então, esse daqui, se a senhora cuidar e não pôr na que boa, vai durar a vida inteira, né, foi esses coloridos aqui, né, pessoal? Ai, ela falou assim, mas será? Eu falei, é sério, porque tem tapete da minha mãe, que eu fiz, que tem 18 anos, então, assim, você tem que conquistar o seu cliente, você tem que saber argumentar com ele, você tem que saber qual que é o trabalho que ele mais gosta, se ele gosta de um trabalho mais elaborado, se ele gosta de um trabalho mais econômico, e é assim que eu vou conseguindo conquistar, né, a minha carteira, né, de clientes, pessoal, e isso é uma coisa que eu queria falar pra vocês, porque o material, ele tá subindo de região pra região, eu tenho certeza que tem região que esse big cone aqui tá mais caro, porque eu vi, eu vejo meninas falando no grupo de WhatsApp, de crochê, que tem big cone desse que tá 80 reais, e a gente fica horrorizada, fala, meu Deus do céu, tá caro, tá caro, gente? Mas, a gente dando o nosso jeitinho, a gente consegue, sim, vender as nossas peças. E é assim, tem comércio pra todas as crocheteiras, né, desde o que vende o trabalhinho do crochêzinho mais econômico, até da pessoa que vende aqueles bem bonitão, tipo, bico de princesa, né? Eu nunca fiz um tapete daquele, mas morro de vontade de fazer. Se eu não fazer ainda um dia pra vender, né, eu vou fazer pra mim mesmo, porque eu acho muito bonito, não sei, só se eu vou usar no chão, né, gente? Porque um trem daquele lá, a gente quer usar, é na mesa. Então, eu espero que vocês tenham gostado da minha comprinha, né, me digam aí qual que foi a corzinha que vocês mais gostaram. E agora, pessoal, vamos lá, né, pro vídeo das minhas amigas, né, crocheteiras lá do grupo do WhatsApp. Então, eu quero prestigiar a todas elas, né? Saiu de lá, gente, ó, podem olhar nas fotos. Saiu de lá desde biquíni, amigurumi, tapete, centro de mesa. Então, são meninas maravilhosas e talentosas. E me digam aí também nos comentários qual que foi o trabalho que vocês mais gostaram. Então, pessoal, Deus abençoe a todos vocês. E, ah, quem ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Deixa o like aí pra gente, compartilha com os amigos e com as amigas. Beijinhos, pessoal, e fiquem todos com Deus. Tchau! Esse é o trabalho da minha amiga Marileia, da Ananda, da Gisele, da Rosemary, da Érica, da Angélica, da Juliane, da Maria Cruz, da Regina. E o meu leão. E o da Sandra, que foi esse lindo amigurumi. E esses foram os trabalhos de todas as minhas amigas artesãs. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E parabéns a todas elas. Deus abençoe a vida de todas as meninas que nos prestigiaram hoje nesse vídeo. Beijinhos, pessoal, e fiquem todos com Deus. Tchau! 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 Obrigado.